Soaram todo o dia acordes de guitarra e de ilusão Entre as páginas dos livros, entre as leis e os artigos Fiz as notas de uma canção E agora à luz da lua, fiz descer a tu na rua Só para te cantar de capa em coração Peguei um bandolim e assumi até para mim Que se canto é por amor Veis-me aqui, beijada pela lua Sonhando beijar-te a ti Se a noite me deixar Cantarei o nosso amor E não vai amanhecer Porque sei que vamos ter Por cumprir-se o dia que não vai querer nascer Ficou enfermecido com o amor Adormecido que acabou de acordar Eis-me aqui, beijada pela lua Sonhando beijar-te a ti Se a noite me deixar E a lua não se apagar Cantarei o nosso amor Cantarei o nosso amor Cantarei o nosso amor Cantarei o nosso amor Para o seu amor E não vai amanhecer Se a noite me deixar E a lua não se apagar Cantarei o nosso amor A CIDADE NO BRASIL